Música Oi meus amigos, estamos no período do forró, estamos já no mês de junho e vamos ver, vamos verificar qual vai ser a canção, qual vai ser o forró qual vai ser o momento que nós vamos recordar do passado vamos ver, vamos acompanhar mais um vídeo musical aqui nesse quadro musical vamos dançar um pouco de forró, olhem no seu vídeo e até o próximo artista, olha aí Música Música É que o Matuto deu de garra dos papéis e foi bater no banco de Juazeiro tirou dinheiro e comprou cinco vaquinhas e para tanto contratou logo o vaqueiro o tangedor montou logo um alazão e abriu os peitos no aboio que não tem fim doitada da boiada, encabulado com o chucaio tocando assim eu sou do banco, do banco, do banco eu sou do banco, do banco, do banco eu sou do banco, do banco do Brasil do banco do nordeste, cabada peste no Ceará eu sou do PEC, mas em Pernambuco sou do Bandeve Bandeve, 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 Bandeve e lá vai ele assustando a matutada em cada casa só se houve um zum 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 gado bonito e famoso desse tipo só quem possui a feitosa dos inhamuns se alguém pergunta de quem é essa boiada ele responde de seus é que ela é mentindo é aí que o gado emperra o gado berra que o vaqueiro tá mentindo eu sou do banco, do banco, do banco eu sou do banco, do banco, do banco eu sou do banco, do banco do Brasil do banco do nordeste, cabada peste no Ceará eu sou do PEC, mas em Pernambuco sou do Bandeve Bandeve, 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 Bandeve eu sou do banco, do banco, do banco eu sou do banco, do banco, do banco pra que tanto barulho que os cinco vaquinhas tão manso pra que tanto esparamento pra lutar com um gatinho manzinho como esse as vaquinhas tão... as marinhas é muito barulho foi, foi, foi bem, meus amigos e voltaremos em uma próxima oportunidade lembrando que esse é o período um período de forró e nós vamos dar forma nós vamos focalizar mais o forró então, durante esse período musical durante essa fase do nosso quadro musical então vocês vão ouvir vocês vão ver mais cliques voltados para o forró e voltamos em outra oportunidade voltamos logo, logo com mais um clipe musical com mais um quadro musical até lá pessoal, vamos lá, Bandeve